Salve turma, Mike Gabriel aqui para mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju e hoje vim te falar sobre as transmissões no Campeonato Seixpano, o Campeonato Seixpano que começa nesse final de semana, sábado, dia 13 de fevereiro, já tem, dia 13 de janeiro, já tem Dragão em Campo, então vamos falar um pouquinho de como vai ser essas transmissões na TV Atalaia e na ITTV. Mas antes disso, não esqueça de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você seja inscrito e deixar a sua opinião, o que é que você acha das transmissões, o que é que eles poderiam melhorar para a temporada de 2024. Lembrando que o antes e depois do jogo Confiança e Olímpico é na Espetaria Cabra da Peste, seu ponte ali pertinho do Batistão, então esquenta antes, um after e depois para todo mundo ficar feliz, dessa vez espero eu para comemorar uma vitória do Dragão. Então vamos lá falar sobre as transmissões. A ITTV vem com seu quarto ano fazendo as transmissões do Campeonato Seixpano em TV fechada no streaming. serão todos os jogos transmitidos ao vivo, alguns passam o início no YouTube e depois fica fechado para os assinantes da ITTV. Mike, como é que eu faço para ser assinante da ITTV? Vocês vão no site vendas.ittv.com.br, vou deixar o link aí, não estão me pagando nada, infelizmente, ITTV. ajuda nós aí. Você vai nesse site vendas.ittv.com.br e adquire o seu pacote. Ele custa R$50,00 ao mês. Além do Campeonato Seixpano, tem outros canais de TV fechada que você vai poder adquirir. Até a gravação desse vídeo não foi divulgada e não sabíamos se existiria a possibilidade de adquirir jogos avulsos como aconteceu ano passado, como por exemplo, tem gente que não pode ir a todos os jogos do Batistão, tem gente que mora fora, mas não quer assinar tudo, só quer comprar os jogos do Confiança. Enfim, isso não foi revelado ainda se esses jogos poderiam ser adquiridos jogos avulsos. Eu creio que sim, já foi assim no passado, não deixaria de ser assim agora. E também não ficou claro se o sócio torcedor do Confiança e dos outros clubes terá desconto na assinatura. Isso também até a gravação desse vídeo não foi claro. Assim que isso for revelado, você dá uma olhadinha nas minhas redes, siga em dragão.com.br que deve ser atualizado por lá. Agora vamos falar da TV Atalaia. A TV Atalaia, a TV dos Seixipanos, afiliada da Record, teve a que transmitiu Confiança na Série C o ano passado, nos jogos fora de casa. Vai para mais um ano, agora eu já até perdi as contas, eu não sei há quantos anos seguidos a TV Atalaia faz a transmissão do Campeonato Seixipano e fará a transmissão somente aos sábados, às 16 horas e somente só. É um jogo por rodada, um jogo que acontece normalmente no Batistão. Às vezes eles vão para fora. Esse jogo também é transmitido, co-transmitido ou repetido, sei lá, no YouTube da TV Atalaia, então não há diversas formas de você poder acompanhar os jogos pela TV Atalaia, que não tem um programa de esportes, mas tem essa cobertura aí bem interessante do Campeonato Seixipano. Então é isso, turma. Esse foi o nosso rápido, breve guia de transmissões do Campeonato Seixipano. Por hora nós temos aí TTV e a TV Atalaia transmitindo. Talvez aqui no circuito aí a TV Aperipê tem um jogo no domingo, como foi no ano passado, mas isso ainda não foi confirmado. Colou um zoom, um zoom, esse boato cresceu e esse boato agora diminuiu. Mas se a TV Aperipê for transmitir, a gente vai soltar aqui, como eu sempre, qualquer dúvida é só dar uma olhada nas minhas redes, para arroba dragão de aracaju em todas elas, ou em dragão de aracaju.com.br. É isso, manda sua opinião. O que vocês acham das transmissões? O que daria para melhorar? Para a gente poder ler, para a gente poder levar as emissoras e, quem sabe, ajudar eles a fazer uma transmissão ainda melhor. É isso, turma. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e foi.